Olha, voltou o palco, voltou o palco, voltou o palco. Eu acho que vai ser melhor os momentos das últimas. Ah, tá, ok. Vamos aumentar o volume, peraí. Um clássico, né? Hoje é só o começo. O futuro dos videogames e o futuro. O futuro. O futuro. Nós vamos ser um mau, mo****! Estou muito abaixo na transmissão. Desculpa, eu tava tuitando, gente. Aumentar o volume da transmissão? É isso, Lucas. Falei pra aumentar um pouquinho e parei de teclar, eu só tava tuitando. Sorry, tuitando no Twitter no streaming. Não precisa aumentar o volume da transmissão, não, tá bom. Ah tá, é porque eu li no chat, foi mal. Agora eu aumentei, agora é tarde demais. Então, você sabe, vamos terminar depois disso. Eu acho que é um negócio de quatro, cinco anos. Eu quero dizer... Hã? Certo? Eu tenho um burro de burro. Burro de burro de burro. Eu quero dizer... É uma ideia de burro que nunca vai funcionar. E você é um burro por pensar isso. Quem pensa essa burro de burro? Se você me enganou, eu não pensei que isso ia ser burro. Ah, o Lucas. Humm? Olha aí... O que é isso? O que é isso? Estou falando, tá com o delay. O auge do vídeo? Não faz sentido, tá com isso? Meu olho, isso é incrível? Uma de todos os seus digitais lançaram a partir da Messina. Enfim, pra tirar esse dia a partir do dia do dia. Basicamente, nós podemos fazer o que queramos com a sua gracia. É mesmo se for... Mas, agora... Então eu não acho que eu atraso deles não, porque pra mim está sem delay. Falaram que o segurança que tirou o cara era o Jason Momoa. É o Jason Momoa, o Jason? É? Mas não era não. Não era não? Ah, então o chat está mentindo. Eu sou um adjunto-executivo no marketing. Eu vou para o Synergy Officer um dia. Por que você precisa de café? Porque nós precisamos de café. Crabbit, Hackjaw. Nina, é? Put the café down and talk at my face. O que é? O que é? O que é? O que é? A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... ...brando e... Monetização. ...as a serviço. Zane! Veja o que ele disse. Isso tem que ser o mais ridículo. Vamos fazer isso. Por... Por... F**ing décadas, ету-me. Okay. no meio do projeto técnico, social e humanitário no mercado de videogame. Agora, isso não é um acidente. A equipa global de desenvolvimento do Evolver Digital tem trabalhado semelhante para você, o consumidor desligado. Tão tantos roubados da espécie de videogame que nos perguntam se os problemas que nós temos sucessivamente solucionados eram realmente problemas no primeiro ano. O Evolver, o mais rápido acesso, entregou jogos para o mercado, colocou no ponto de concepção exatamente. Um desenvolvimento que até pensa de uma ideia e essa coisa já está à venda. Então, não é culpa da Twitch, gente. Eu estou assistindo na Twitch e não está com delay da Twitch. É, está com bastante delay com a vez de ver aqui. Ah, vai sumir por um segundo. Eu vou tentar recapturar o negócio aqui. Um segundo, gente. Um segundo, gente. O progresso não pode ser deixado, então este ano o Devolver Digital está atingindo no mercado de serviços de subscrevação de videogame. Bem-vindo ao Devolver MaxPass Plus! É, não melhorou, não. Game Pass da Devolver, mano. Se alguém quiser, tipo... Se quiser, tipo, pegar a transmissão do seu lado, porque eu acho que não vai dar pra resolver desse lado aqui. Bem-vindos ao futuro. Games, como serviço. Uma indústria de indústria que merece... É que eu tente aqui, Thor? Você tá com as imagens e tal? Ah, não, não tem nada. Verdade dura, sim, bonito. Olha o bração do pai. Olha o bração da mãe. A helper likes to take things to a place... Oh, that's right. ...so much as is creepily possible and uncomfortably pressured. That is why monetization as a service... Give me... Give me some. Yeah. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex, approach, where in a top-tier service subscriber, that is you. Look at you. Is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price of no cost to you for the subscription itself. Hit me again! Please. That is the max pass plus difference. You simply apply. And your credit competency, work history, genealogical stray vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29 point density matrix, and bush, you're absolutely Roast Street. From there, you are going to have access to purchase anything in our constantly growing collection. of video games and video game-related junk for free. Well, not the purchases. They're not free. That would be insane. What access to those purchases, though? Totally freezes. Let's... Well, let's have a look. Hmm? It's a video game-related video game-related consumers. Like you. You can look forward to it. If you get a proof of purchase. With Devolver, MaxPass Plus. I got a check, I got a look. I was going to try this now, man. Damn. I got a purchase. I got a list of the site. I got a list of the site. I got a list of the shit. I got a list of the shit, you know? I got a list of the places. André falou pra você tentar colocar 500ms de delay no vídeo. Continua fora, eu mexi umas coisas, continua atrasado? Eu não tava vendo. Só tem a boca de alguém. Não dá, né? Como é que é o nome? Ah, é da Flying Wide Hog também. É do Toyomi. Legal, achei legal. É. Premium Purchase. Fantástico. Uh, multiplayer assíncron, mano. Já tô vendido, já gostei, eu não sei nem o que que é. É multiplayer assíncron. Ah, esse aqui, putz. O jogo parece irado. Cada um só tem uma vida pra pegar o tesouro no templo, mas todos os jogadores que morrem deixam o fantasma deles pra trás pra te dar dicas de como eles morreram. E aí você tem uma chance por templo. Isso parece ser muito da hora. Morreu. Muito da hora. Mas aí o templo é gerado. É. Mas aí você morreu, aquele você nunca mais volta. Outros jogadores vão tentar, você vai pra um próximo. Caralho, que loucura. Parece bem interessante. Muito irado, muito irado. Ah, eles tinham falado que... Era em junho já que ia sair, a gente vai receber a data agora. E ali-axis. Vai ser ali-axis, né? Tava perto. Uhum. Eu fiquei assustado. O jogo no trailer funcionou, né, cara? Os garotos devem estar orgulhosos dessa erração. E aí o lance é quase como se você tivesse sabe o fantasma de Demon's Souls, assim. Você sabe onde a pessoa morreu, mas você não vai saber necessariamente como ela morreu ali. E aí eu vou te dar uma dica pra você ficar esperado. Uhum. Ó, 22 de junho. Ah, mas os girly-axis. Ah, mas esse é tipo de jogo que eu acho que é bem melhor, né, com o li-axis. Não sei se vai ter história. Aparentemente uma galera já jogou. Tipo, tão falando no chat que o Alanzoca tava jogando em live. Ainda precisa de sempre. Ainda precisa de sempre. Ainda precisa de sempre. Ser fascinante é uma extensão natural da experiência de devolver MaxPass Plus Premium. Trabalhado de nós para você. A própria de devolver de manufatura central de textil e subgrupos de entidade webinado. Nós gostaríamos de apresentar a nossa coleção nova de Dornitry. Apenas quem acompanha o devolver MaxPass Plus. Eu quero dizer, os subscrevores. Não, eu... Calma. Eu quero dizer, o que é uma coleção de confortável, e uma forma de confortável formalware foi criada e construída completamente em casa. Por um elite seleção de nossos mais poderosos e atrativos internos. A quem nós temos dão acessão de palavras e acesso ao Internet-connectado de devices. E, por que, vamos dizer, a sorte de vive. Você pode ir. Bem. As with everything else in this presentation The Devolver MaxPass Plus Exclusive Merch Collection is well Exclusive Only available to subscribers in a premium purchase Not at all in the subscription fee You may or may not But maybe, may be paying Am I right? Now, let's take a deep breath And take a peek at these two premium purchase Products that will be available to you soon The adoring Devolver MaxPass Plus Survivor Caramba, a comida Filha Yeah Yeah Premium purchase Parece que eu não lembrava o nome Essa Galvanic Games Cara, aquele estiloso Estiloso pra caramba A Devolver é o tipo adult swing Dos videogames, né Hum A gente sabe o nome disso aí? O jogo ainda não, ele é novo Eita Eita Sensacional Sensacional A Multiplayer Sandbox Sandbox É Eu que gosto Olha, parece o Don't Starve Nossa Irado Que legal Que legal Gostei 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 muito não Se a gente tava mais legal Se a gente tava mais legal Se a gente tava mais legal Delice Da hora As vezes é um Don't Starve com combate bom É É o que tá no parecer mesmo Um Don't Starve com combate da hora Talvez com a Staurinha, né Assim O Wizard Confesso que não gostei tanto do gameplay Mas vou tá jogando co-op com os amigos Vou, né, co-op sempre é bom Premium purchase Esse negócio é muito idiota Premium purchase World Premium Oh, é esse aí Eu quero muito esse jogo Desculpa, anime Ok, é esse aí Esse é o Death's Door Vai ter data de lançamento dele É do pessoal do Titan Souls Não sei se chegou a jogar Sim, sim, sim É legal Uhum Lembra, inclusive Uhum Oh, tá muito legal, cara Nossa Nossa, tá irado esse jogo Noideira Sapo, de novo, sapo Hum Eu vou assistir essa live E vou contar todas as vezes que aparece um sapo em tela Vale lembrar que o Titan Souls tá de graça na Steam agora É só ir lá no Steam pegar Hum Pra quem quiser jogar o jogo anterior dos desenvolvedores Nossa, parece muito legal, cara Parece, mano, parece muito maneiro Mas você sabe como vai ser a estrutura dele? Não é roguelike Não é roguelike Pode ficar tranquilo, rap Porra Eu sabia que eu queria saber Não é roguelike Ele tem falado que é tipo Uma campanha Singleplayer Singleplayer Boss Estrutura normalzinha Porra, porra, quebra Não é roguelike Agora com a oferta na estrutura Eu já sabia, olha Xbox One e Series X Caralho, mês que vem já Uuuuuh Desde 1975, o Devolver Digital e os muitos desenvolvidos incríveis que nós nos partimos têm produzido o que só pode ser apropriado descrito como um empírico de jogos incríveis que os consumidores no mundo comprasam e nunca realmente jogaram, e eles fizeram publicamente criações da qualidade do jogo para substituir seu lugar em todas as minhas conversas sobre O que eu não tinha nenhum jogo ainda é hindi se tem um propósito, e por isso, até então, o todo o Devolver Digital é disponível no Devolver MaxPass Plus, como um serviço premium que não inclui seus pagamentos recorrentes mensais, mas ainda não temos descanso ainda, eu não entendo. Cada dessas gemas estará disponível em uma renda reduzida por uma quantidade limitada de tempo, com descontos a partir de... Eu... Por que não? Por que eu me machucar? Por que as minhas peças estão frutas? Pense-se como um bom tipo de agradecimento de um velho amigo... Um velho amigo que acredita que você merece uma experiência premium. Caralho, como que ela não se assustou em nenhum momento, mano? Quantos takes foram? Quantos takes foram? É, então... Um só, gente! Descriu tudo! Mas, é... Uh, Pony Island! Dos criadores de Pony Island, que é muito bom. Hum, que black. Card-based, ó. O Sushi vai gostar. Oh, o Hex é mó legal. Oh, sapo de novo. Sapo de novo. Mais um sapo. Um sapo! É um deck builder? Se for, meu Deus. Hum, hum. Deideira. Hum. Ai, que medo! Caralho! É um deck builder com um escape... um escape room? Caralho, que assustador! Caralho, que assustador! Caralho, que assustador! Quero muito! Se for, Pony Island, a gente vai falar muito bem. É muito bom! Mano! É o tipo de jogo que te manda pro desktop, Lucas. Tamo, é o melhor tipo de jogo pra mim. É uma inscrição! É uma inscrição! É legal. Oh, é esse ano ainda. É esse ano? É esse ano? Premium Purchase. Ah! 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 Ei, garoto! Ah! Você ama videogames? Eu sou um homem crescido. O que você está fazendo no meu bairro? Você ama videogames? Sim, eu tenho um pouco de jogar. Você quer pagar para videogames? Não, não, não. O que se você puder jogar um jogo para gratis? Mas depois, nós enviamos você para o negócio e fazer você assistir ads para o mínimo benefício para você, o consumidor. Bem, isso não é certo. Não, não, não. É isso não. É uma inscrição. É uma inscrição. Não, não. É uma inscrição. É isso que esse jogo existe. Eu nunca ouvi isso. Tumble Time, Tumble Time. Tumpe seu celular, é Tumble Time. Tumble Time, Tumble Time. Tumpe seu celular, é Tumble Time. Amém. A gente perdeu o Heitor pra ele arrumar o negócio. É, tadinho. Nós mencionamos que é gratuito, certo? Porque é gratuito. Apenas a parte das redes sociais. Porque, claro, existem redes sociais. Porque nada nunca foi gratuito. Aliás, eu vou pedir um cachorro quente. É isso. Hoje vai ser difícil escapar de cachorro quente, na moral. É. Prevenção para Tumble Time na App Store e no Google Play visitando devolvertumbletime.com Nina. Parece que melhorou agora a questão do delay. Isso. E quando acabar essa transmissão, a gente tem algum tempinho até devolver ou é um colado no outro? É que essa é devolver já. É, gearbox. Vamos falar sobre as inscripções por um momento. É colado ou tem alguns minutinhos? Esse serviço de inscripção é um instrumento de monetização. Um dia de Deus. Eu acho que eu preciso só parar a transmissão e voltar logo em seguida. O meu pai queria olhar as fotos de Niko Bane e o Niko Bane. O relic. Um desviado físico. E nós tínhamos desligado no mundo digital, deixando-nos com nada mas 1 e 0 para entrar para o nosso produto que eu coloquei. O devolver, porém, tenta voltar a adicção de inscripção para suas raças mais tangíveis. as raças mais tangíveis. O prêmio pagamento de artes molt disponível只有 nesta. Fisicais. Abenas, o álcool em cima. Abenas, a verdadeira existência. Não! É verdade! Eu vou anunciar um revólver, ele a tirar nele. O devolver Doinxoft, os criadores de Gato Roboto. O sistema do Nintendo Switch é um set para ser fissime só ser fissime só... E apenas o set para ser fissime só ser fissime só ser... um set para ser fissime só ser fissime só ser fissimeosemos através dos nossos bons amigos Demon Throttle não vai ser disponível em qualquer formato digital e é só disponível para você comprar como produto de retalho e colocar na sua bolsa e vender no brasil para quem ainda mora nos EUA. Hoje. Entendo a piada, mas ferrou com a gente. É, agora é que... É só piada daí, gente. Cara, normalmente a Devolver transforma as piadas em realidade. Ela leva a sério as piadas, né? Caralho, é Demon's Crest. Aquele moment, só no meu lado. São sete riders com Demon's Crest. O Cloud CRT tá muito bem replicado, tá? O brilho da CRT. Aham. O André tava falando ontem de como os jogos pixel art mas não parecem feitos da geração. Esse jogo parece realmente algo que você jogaria no Nintendinho. Sim. Não sei se o número de, tipo, coisas momentão na tela talvez fosse algo. Aham, parece mó legalzinho. Que palhaçada que eu sou chico. Às vezes é só piada. Eu acho que eu sou chico, sério, mas talvez seja temporário, sabe? Talvez seja, sei lá... Tu vai no site do MaxPass, e eles falam Never Ever Ever For Physical. Tipo, eles deixam muito claro que nunca vai ser difícil. Sabe o que significa? Se for verdade, tá liberado de piratear. Eu ia... É verdade. Mas não tem digital! Como é que vai piratear? Ah, dá pra ripar, não dá? Alguém vai redigitalizar, é. Como você acha que as rolos funcionam, Rafa? Ok. Bem... Nós colocamos a toda coisa em uma tampa. E então... Vendê-la. Tipo, assim... Tipo... 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 Fez a mesma coisa que o outro, cara. Videotape. O trigo, é que há um, e apenas um, e nós vendemos para um comparação... Nft! Nft! Não é só o que é? Fale... Apenas a única. Vende. Ok. E se há apenas um, e o comparação mantém-o. E nós colocamos um pequeno tab aqui dentro, para que você possa copiar-o. NãoÉ. Não fãbábil. Não fãbão, falou? Não fãbão. É. Não fãbão tape! Não fãbão tape! Eu acho que ela vai não fãbão, tipo... Não! Porque ela vai não fãbão tape. Achei o que é. Não. E esse jogador aqui está disponível online Para o primeiro Devolver Max Pass Plus, Triple Platinum, Alive, Gold Star, Magnum, Double XL E aí, está aí a senha Não f*** com o pão Ah, é isso que foi isso, não é? Não está ganhando Esses fãs, no atrás de um velho, cabineiro, na perna de descanso E isso é... Meu Deus, esse cara devolver a música Sim, sim, eu, a minha, Nina, Margaret, Sainz Isso é f*** Que f*** Que f*** A f*** Baseado no podcast iFood Chili Dog Caralho, esse é um fim? É uma vibe de fim Acabou essa season É um fim o catálogo é super rápido mas os sonhos de dia nunca são pensados para terminar depois que a gente toma a demissagem contra essa música agora vai ser engraçado a demora que a menina falou tchau tudo foi monetizado vou pedir um chili dog eu queria dizer que a fita dessa apresentação estava para vender por mil dólares no site da devolver já está sold out se era uma só então foi breve foi breve acabou a fantasia acabou a ilusão não tem mais encerraram esse tipo de apresentação da devolver encerraram esse ciclo tá ligado depois mostrou lá da E3 lá do começo lá e tal até agora e isso acabou mas eu acho importante saber a hora de parar porque cara se eles continuam por muito tempo ia ficar só tipo puta lá vamos nós com o devolver de novo lá vamos nós devolver de novo mas eu achei boa de verdade eu achei engraçado eu achei que os jogos que mostraram foram bem legais eu acho que tipo foi um ritmo bom diferente de todas as outras que a gente teve que encher o saco acabou foi top teve joguinho teve data de lançamento eu acho que o mais legal da devolver é isso é esse valor de produção porque eu não acho que os outros precisam todos precisam ser devolver e ter um roteiro e um negócio e tal mas eu acho que poxa pensar na apresentação como um como um serviço é aquele negócio que tipo quando a gente tinha mais quando a gente tinha E3 física que era era o show né e parece que por exemplo a qual que foi aquela chata para um cacete a 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 já começou da gearbox é isso não é que a a minha aeronela chegou e eu tava olhando pra cara dela tô meio susto a da gearbox tá rolando aqui na SDI3 mesmo já já é já é confirma aí pra mim por favor o Lucas o Lucas não tá aí puta o Lucas não tá aí é é vai enquanto confirma eu vou ler aqui um é não falaram que a gearbox tá rolando eu só não sei aonde tá rolando a gearbox é aí sim é isso aqui a gearbox ok vamos ah é o run de pitchford agora que eu reconheci ele tá estranho tá inchado vou botar um áudio aqui manda áudio me digam como tá não vocês comigo aqui na live pessoas do chat como é que tá o áudio vocês tão ouvindo bem você tá muito alto pra nossas vozes etc 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 ouvindo bem não não era você não era você não era você mas dá pra gente dá pra gente continuar a falar tá porque não tem nada rolando de interessante aqui ah então eu vou aproveitar eu já volto legal eu voltei vocês tão falando vocês tão falando do filme de gearbox do Borderlands já começou eu só queria que eles mostrasse isso aí os DLCs de Risk of Rain 2 bom jogo que vocês querem introduzir o Borderlands mas não vão jogar o jogo com vocês esse filme é o que vocês podem trazer sua família seus amores trazem-os para o filme e eles querem introduz-os para o Borderlands você quer ser uma droga de gateway para os fãs de Borderlands eu quero ver a coisa legal sobre o jogo é que eu estou tão feliz com isso eu estou tão feliz eu achei que ia ter data do Boomerang X eu quero dizer pessoas podem morrer no mundo é uma experiência é uma experiência do diretor mesmo eu esqueci um e emocionante de todas as coisas que os fãs amam é o melhor o melhor o melhor o melhor mas um 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 Florian está matando uma uma um 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 eu não acho que ele está jogando Borderlands legal mas o que nunca é legal é a história dos personagens então é curioso você vai saber né podem tirar água de pedra vai vai você vai o o o O Bordas tem de interessante, é meio que o mundo, né, tipo, acho que tem um mundo que é visualmente interessante, né, ele tem aquela pegadinha que é, eu acho que se for aproveitar qualquer coisa da história do jogo e Bordas, né, vai ficar difícil, mas se eles forem só nesse caminho de como aproveitar o setting, né, pode ser legal. Com os R-Ads de Marvel, o da Telltale conseguiu contar uma história legal no mundo de Bordas, então o potencial existe, é que eles estão indo pela história do 1 e do 2, né, que tem os personagens, tem o Rogue e tudo mais, eu não sei, o que eles vão tirar disso, bom, a gente tá meio no downtime, certo, eles só tão falando do filme aqui, então, eu vou tentar retomar aquilo que eu ia tomar quando começou ali no Devolver, Que era, ó, o que eu ia fazer, lembrei, lembrei, era puxar a nossa própria sardinha, gente, puxar a nossa própria sardinha, tem um monte de gente aqui acompanhando a gente agora, e por exemplo, podem ter pessoas que não conhecem e não acompanham o Nautilus por algum motivo, então, o que que elas podem fazer, Lucas? Elas podem ir em nautiluslink.com, olha só, a gente tem um site, eu acho isso muito chique, e lá tem centralizado todas as outras redes sociais onde a gente queria conteúdo, né, Então, a gente tá no YouTube, .com.nautiluslink, no Twitch.tv.nautiluslink, a gente cria vídeos, a gente cria podcasts, a gente cria uma variedade de conteúdos sobre joguinhos aí, estamos sempre ali, então, se vocês não conhecem, fica meu convite pra ir conhecer o nosso trabalho, acho que é legal. Dá pra seguir lá agora, fora isso, não tem, o Rafa não tá aqui, mas o que ele diria agora é que é tipo, oi, gente, eu sou o Rafa, segue lá o jogabilidade, por favor, obrigado, então, você entra lá, tem um gatinho na câmera do Rafa, tá muito engraçado, então, você entra lá, A Twitch.tv barra jogabilidade, segue lá o jogabilidade, se você não segue ainda, pra poder acompanhar tudo que eles fazem, e, se vocês estão por um acaso assistindo aqui e não seguiram, clica aí no botão ali, follow, e segue o Overloader, e aí vocês também podem acompanhar o live que a gente fizer quando acabar a linha E3, né, esse do Março. É, e dá muito cuidado, Amely, as pessoas podem me seguir no Twitter, não podem? Eu dissei o arroba amely molino, mas se quiserem falar sobre jogos ou outras coisas, tô sempre lá. Então, eu vou dizer o que vocês ali, eu tô sempre curtindo os tweets da Amely, porque são muito bons, tô sempre lá curtindo os tweets. E queria comentar que o joguinho da Devolver de celular é confirmado, é um jogo mesmo, saiu esse ano ainda. Sempre tem lá do nome, mas será que é um jogo, será que é uma brincadeira? Mas que razão é confirmado. É de verdade, né, velho? Temos algumas coisas legal para mostrar. Espero que vocês tenham gostado de ver mais sobre o que chamou a atenção de vocês. O que chamou a atenção de vocês? O que foi legal? E aprender mais sobre o Publishing Gearbox. Então você vai ter tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer isso assim. Eu acho que vocês tenham gostado. E eu estou bem feliz de poder jogar ele em breve. Tem aquele assíncrono multiplayer que eu também estou muito a fim de jogar. Eu acho que já saí esse mês agora. É o Abyss. É Phantom Abyss. Foi legal o jogo de cartas lá que eu esqueci o nome. Que era... Parece muito, muito legal, muito bonito. Aham. Fala, Meli. É o jogo de... Wizard... Gun Wizard. É legalzinho. Parece também. Eu também gostei. Um Dawn Star vizinho. Com um... Com um boss. Foram bastante joguinhos, né? Tem bastante coisa legal, Heitor. Eu sinto que todos os jogos ali que foram mostrados... Ah, foram no mínimo interessantes. Eu sinto que ultimamente pra mim a Devolver tá assim. Ela sempre anunciou um jogo... Opa! Qualquer assim. É um jogo. É, na verdade eu nunca joguei no Star. Joguei um pouquinho e na época eu dropei assim, mas... Mesmo ele, parece ele interessante. É... Mas, no geral, eles sempre anunciam e ficam... Ah, eu tô afim de testar, porque eles... Eu sinto que é uma publisher aqui, sei lá, com Monopurna e outras, eles pegam umas ideias mais diferentes, assim. E... São bem aplicadas no geral, né? São umas ideias que funcionam... Tipo, o resultado final é uma ideia que funciona ali no... No jogo, então eu fico bem... Tô curioso pra todos. O meu destaque pessoal foi o Death's Door mesmo. Tô bem, bem ansioso pra esse jogo. E começou já? Já. Ah, sim, sim, não. A gente tá vendo o remestre do Homeworld, é isso? Ou... Ah, não. Isso é Tegitina agora, não é? É, Tegitina. É, agora Tegitina. Teve mais correio... Teixeira veio aí já, né? Teve mais correio elegante, Teixeira? Tem! Tem uma que eu posso falar? Pode. Tá bom, peraí. Deixa eu diminuir o volume da conferência. Faz uma voz sexy, Rafa. É... Peraí... E você não pode escapar de Deus. Um correio elegante, muito especial. Meu Sushizinho! Meu pequeno feijão pelado. Muito obrigado por mais esses dias namorados juntos. Te amo. Da sua rainha das trevas, Thalissa. E ela falou pra eu inventar qualquer coisa. O Psicopaulo O Psicopaulo teve aqui um correio elegante Que é Jason momou a cover da Devolver Eu te amo e minha cama tá te esperando Wonderlands Não é o da Argentina? É sim Carla Alexandre tem também Correio elegante pros meus amigos do coração Lau, Ariel e Gabriel Saudades ver conferência de joguinhos Comer porcaria e trocar porrada No Mortal Kombat com vocês Saudades de tudo John Cruz Feliz dia dos namorados pra minha fofinha Nath Que tá conhecendo a loucura da conferência do Revolver Pela primeira vez Então o que é realmente unico Sobre Wonderlands É que é um looter shooter Que é bastante clássico Para o software Gearbox Mas pela primeira vez Estamos colocando em um ambiente de fantasia Mesmo que é inspirado Alguns dos conteúdos que nós fizemos antes Com o Assault on the Dragon É o favorito fãs É a primeira vez que nós fizemos É a primeira vez que nós fizemos É a primeira vez que nós fizemos A primeira vez que nós fizemos Eu perdoo as sete facadas Te amo E nós continuamos procurando O que é um jogo espacial? É bom, é um RTS Não, pode falar Pode falar isso E já é o 3? É, eu tive pouca experiência com ele Eu achei meio complicado E aí eu desencanei É, ele é um RTS espacial Ele tem os três eixos Então você tem um combate espacial em todas as dimensões Ele teve dois lançados Considerados até hoje Alguns melhores RTS e tal Mas aí eles apareceram E agora teve o remaster Teve um RTS mais tradicional Com o Race of Kayak Acho que em 2016 Algum coisa assim E agora talvez venha alguma coisa no futuro Mas é uma série interessante Saiu 3 Saiu 3 Saiu 3 É, é Pode aparecer É, faz um tempo Tem desenvolvimento já Eles fizeram o restart E tal E aí foi Eu joguei as três primeiras versões Do primeiro remaster Do homeworld Estava achando bem complexo Então eu não tinha pego ainda O... Não tinha clicado pra mim De como tudo funcionava Eu ainda tava meio perdido Mas eu gostei muito Da... Da ambientação, sabe Ele tem um sci-fi bem diferente Assim O design da zona As naves é muito legal A trilha sonora também Tava achando bem interessante Mas eu quero voltar ainda pra ele Olha, tem aqui Eu queria ler mais Correio elegante Um beijo pra minha amada Gabriela Que me deixou sozinho hoje Pra ir numa despedida de solteiro Da melhor amiga Boa Boa Gabriela Ó, para que eles morem Num país tipo Todo mundo já da assinou É, tem um aqui também Ó Correio elegante De... André Campos Claríssimo Eu não sou um corn dog Mas espero que você goste Tanto assim de mim Te amo Não é o que eu esperava Mas espero que você me morda Todo hoje Amor Eu também tava esperando Algum efeito assim Mas espero que você me morda Num palito Em Norseville Não, gente Vocês tão deturpando Deixa eu ler aqui a mensagem dele de verdade Não sou um corn dog Mas espero que você goste tanto de mim Espero Espero Que possamos Jogar muitos videogames juntos ainda Te amo Voltarei ao Midgard Em que proteger a cidade da Victoria's Hill Dede 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 A gente vai sair e explorar esse novo mundo, garei algumas respostas, encontrei os famílios, e voltarei à sua vila, para criar mais equipamentos e ferramentas para ajudar a cumprir a cumprir. Você também pode upgrade e fortificar sua vida. Porque ele apareceu já, Lucas. Isso apareceu em alguma outra coisa que a gente viu, não viu? Ah, quando ele apareceu, Amélia? Ele apareceu ontem, eu acho. Não foi? Na... Coisa da Gênia? Acho que foi isso. Acho que foi bem isso. É um Valheim em 2D? 2D 9, inglês. Não. Esse aqui eu não lembro se você já leu, Teixeira. Não. Correio Elegante, manda um beijo para minha namorada Bibiana, que é muito gamer e sempre faz boas comidas também, inclusive saudades quando o chat da Twitch falava de comida durante a live. Caraca, minha amiga Bibiana esteve aqui em casa essa semana. Olha só, duas Bibianas. Posso usar uma denúncia? Posso ler. O Batelli não mandou Tilly Dog pra gente. mas ele está fazendo um nome de pizza. Eu vou arrumar e pegar o Batelli, onde ele vai passar e hoje vai passar. E hoje eu peguei em lenço. Não, não, não... Não, não, não. Nada que importa some. 9 amigos para ativar a vida. Podemos seguir com o Chiridog e o Chiridog. A gente está com vontade por causa da apretação da devolva, então é responsabilidade deles. A gente está conversando, mas falaram que o copo é a de até 10 pessoas. Porra, legal. Alguém precisa prestar atenção no que está acontecendo. É que a gente não entende em inglês, né? Falam muitos ingleses. Obrigado por assistir. Tem toda razão. Mas olha só, eu pedi 3 corn dog, não é fútil. Rafa. Coredog não, perdão, é Chiridog. Eu estava esperando que alguém fosse ler para eu não puxar a minha própria sardinha, mas ninguém foi. Então vem aqui, correio elegante. É para... Eu leio, peraí. Lê. Onde que está? Ah, está no hashtag. Ah, tá bom, peraí. Hashtag O... V... E... R... Então essa é a gótica. Foi você que falou? Não sei. Ah, correio elegante. Manda para a arroba Nina Ringo. Rafa, te amo. Ah, Gabitor. Ah, Gabitor. Eu sou um pouco. Ô, menina, te amo. E ela agradece, né bebê? Tentei mandar uma declaração para minha esposa, deu tudo mais certo do que eu imaginei que estava. Passando o dia dos namorados Com as cremosas Via call no Discord E a conferência tá brabíssima Dando gostosas gargalhadas Mandou Mandou Ellie pra Eleven Wave MFC PNG Quando o Holly stardew Eu não acho que o Holly stardew Claramente um jogador de LOL Que mandou dessa maneira Estão mostrando Groskull ainda? É, é, é É porque é best 5 of the grade Eu já jogou E aí? Ah, ele é ok Não é de todo mal não É que ele não tem muita, sei lá, profundidade E tem um... A árvore de habilidades era meio esquisita na época Tipo, tinha umas coisas assim Você pega uma classe e a sua habilidade É veneno Que faz o quê? Que causa o quê? Veneno Que causa dano por segundo Aí você pode pegar uma classe Que causa escuridão É que eu sou É que eu tô dando por segundo E a escuridão causa o quê? Dando por segundo E aí você pode pegar uma classe Que é fogo E o fogo faz o quê? Dando por segundo Então era meio estranho Você tá mudando a roupinha Não parece que tem muita diferença Mas é divertido Não é ruim o combate não Gente, o Correio Elegante É no Twitter Com a hashtag Mas a... É, hashtag Overnautibilidade 3 Tá bom, mas eu vou abrir a sessão pra Arthur Porque a mensagem é boa Que é Obrigado, Laís Por tolerar eu passar o dia dos namorados do quarto Vendo conferência de joguinho Enquanto você vê TV Te amo Agora tem que passar esse Correio Elegante No Faustão, né Em algum lugar Esse deveria ter a nossa propaganda Do ano que vem Do Overnautibilidade Inclusive Tinder Fala com a gente Que a gente vai ver Ó, peraí Chegou aqui Correio Elegante Obrigado por ser meu mozão Todos os dias, Nina Vou tirar um print desse tweet E te mandar Pois você não está ouvindo a live Pois está trabalhando É Aí, Pri Tá aí, Pri Pode clipar esse pedaço também Queria mandar um beijo no cangote E um abraço pra Angelenin Essa antropóloga Linha e inteligentíssima Mas que acha que eu não deveria Gastar 200 reais Na pré-venda de Elden Ring Absurdo Eu espero que ela Devia, claro que eu devia Eu devia gastar dinheiro Com a pré-venda, guys Espero que ela não fique brava Quando descobrir isso Não só isso Mas que o jogo é bom? No PS4 Você tem certeza que o jogo é bom? Por que não? Você tem certeza? E nós vamos supor Cross-jet plans No PS4 e PS4 Eu comprei o Hatshink Você não tem 400 Compre logo vocês um pés também É, morreu já Hatshink Já comprei o Hatshink Já comprei a versão Deluxe Na verdade é verdade Mas eu não quero transmitir Segundo o Stravinsky A gente perdeu o que anunciaram Para a PlayStation 4 Godfall A gente perdeu ou a gente ganhou? É um conceito relativo O chat também está apontando Se você achou por 200 O Elden Link compra Está barato Vai ser mais que isso E porra Nem que são os três Não é fris O principal componente Do Lightbringer update É um novo endgame Ah, e every Lightbringer update Queria mandar um correio alegre Para minha esposa e companheira Mari Com quem completos Três anos de casamento O mês que vem E foram os desejos Do Felipe Lapenga Oh, ninguém vai mandar Um nome engraçado Assim Ele vai mandar um beijo Para minha amiga O Paulo raspado O raspado Mandou para Paulo atejando Isso A mensagem é Rafa Melhore Rafa, você é perfeito Não ouve o cu raspado Rafa, você é perfeito O cu raspado Está fora de moda E coça Para caralho Eu não estou entendendo Esses drops De Homeworld Em vez da gente Mandar informação De uma só vez Vamos picar tudo Eu acho que é porque Eu gostei do Fabiano Chu Passeios De graça É que nem aquela diva A diva Gina Diva Gina aberta De uma vez Eu gostei do Davi Vamos trabalhar Verde É que é Não existe Talvez Vocês serem Eu espero que vocês tenham uma ótima apresentação. 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 É verdade, é verdade. Olha só. O Carlex André do Acre mandou aqui acompanhando o meu Vornatibilidade. Como o Correio Elegante está aberto. Feliz de dar um abraço para o meu gamer perfeito. Te amo demais, Samuel. Aí o meu casal favorito do Acre. Felipe Pepsi, você forçou a assistir Arma of the Dead e nunca vou te perdoar. Por aquele Felipe. Tem um bom aqui, aí você vai gostar, Rafa. O Ló mandou o Correio Elegante. Um grande abraço para a minha amiga Isa Culimpinho. Isa Mi Culimpinho. Cadê o Alan? Pera, o Alan mandou um Correio Elegante? Não, ele passou. Ah, pô, o Alan passa, as pessoas já... Ai, o Alan! A voz do Rafa é pura, né? Nossa. Aham. Nossa. Ah, eu tô... Deixa eu ver. Chegou um Correio Elefante da Platia aqui. Correio Elefante. O Predo falou... Pamela, te amo por ser incrível e passar o dia dos namorados vendo conferência medíocre... Eu já li esse, ou não? Já? É porque muita gente falando, né? Se eu não li, eu vou terminar de dano. Vendo conferência medíocre da Ubisoft e Gearbox. Pode repetir. Um beijo no seu cheiro. Eu acho que eu vou ouvir. Acho que não, né? Um beijo no seu cheiro talvez não rolou, não. Só rolou com conferência medíocre. Duas pessoas tiveram a mesma opinião, né? Que a conferência foi medíocre. O maninho da Power. Correio Elegante, abraço pro gamer de esquerda. Que é mais de esquerda do que o gamer. Tem mais um pedido no... Tem mais um pedido no Telegram, Heitor. Tô chegando lá. Super Combo Bros. Manda um abraço e um beijo pra Cieli, que é a bodefêmea666, ok? Estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje, me aturando enquanto assisto conferência de videojoguinhos. Te amo. Wesley, queria mandar um correio Elegante para o Heitor. Heitor, como eu faço pra escolher algo pra assistir hoje enquanto escreve esse canal? Wesley, você pode pegar o seu celular e apontar pro código QR que tá rolando aí na live. E aí você baixa o app do Chipu, que vai te fazer recomendações com curadoria humana e sobre-humana de filmes e séries pra você assistir na Netflix, na Amazon Prime, na Crunchyroll e tudo mais. E eles são nossos apoiadores. Pro outro lado, Amélia. Ó, o GK Jester falou... Correio Elegante, um beijo pra minha namorada que está curtindo a transmissão no quarto junto com o meu irmão. Eles devem estar adorando porque consigo escutar eles batendo palmas já faz um tempo. Meu Deus! Estão vendo futebol, sabe? Meu Deus! Enganado! O que que tá acontecendo no vídeo do meu celular, cara? Eu tenho coisas que vai estar no vídeo do meu celular. Eu só entendi agora! Gente, ó o moço que rouba todo mundo aí na televisão. A gente tá ouvindo ele ou não? Não. Se ele enunciar alguma coisa, alguém avisa, gente, ok? Por favor. Correio Elegante, um beijo pra minha namoradinha... Lele falou... Pra minha namoradinha Proplicamun, que me deu o Code Vein hoje. É... É... Tá aí, bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Michel Burunham. Tá rolando o Correio Elegante ainda porque eu e meu benzão estão assistindo aqui o Overnaltabilidade e tá ficando um climão aqui que ele acha que eu não mandei ainda. Te amo, Dudu! Ele mandou, Dudu! Eu que... Ele mandou, Dudu! É... É... Que mais? Que mais? Que mais a gente tem aqui? Chegou um pedido aqui, né? É... Veio aqui desse André Campos. Heitor, manda um abraço pra minha amiga... Que é linguiça. Ok, ok, ok. É... Carlos Renan, Correio Elegante, parabéns pra minha esposa e eterna namorada Camila Amanajás. Hoje à noite tem tainha, vinho e muito sexo. Ok, ok. Tainha e muito sexo? Puta, que pariu! É isso. Aproveitando a vida. É o nome da biografia do Teixeira também, curiosamente. Sim, sim, sim. Arru, minha esposa Jaqueline tá trabalhando hoje e leu no microscópio essas duas culturas de células. Não é fake, tem dois coraçõezinhos feitos de células. Fale pra ela que ela amo e que quando chegar em casa tem gin tônica. Tá dito. Ciência também é amor, ciência também é amor. Uhum. Chegou mais mensagem nisso então? Você tá acompanhando? Tem. Tem muitas mensagens, tem uma mensagem aqui, ó. Lê uma aí. Do... Paulito. Ele falou... Érica, você é meu maior amor da vida. Beijos pra você e pro Rafael, que eu amo também. E belo bigode do Lucas Edwards, que amo de paixão. Ô, louco. Então mandou... Vamos fazer um quadrizal aí, ó. Ouviu, Lucas? Ouvi, ouvi. Mais uma aí, Heitor? Vambora, vambora. Isso aqui é conteúdo, Rafa. Cadê aí? Tem certeza que é conteúdo? Cara, ainda tão quase duas mil pessoas acompanhando. Enquanto a gente não for banido da Twitch... É que o foda que agora eu vou me sentir mal quem mandou e tá esperando ser lido. E aí... É que eu não sei que já foi de paixão do Eduardo, já foi? Feliz dia dos namorados, Guilherme. Amo você. Amo passar esse dia assistindo essas conferências medíocres contigo. Ó, que checha com E. Eu queria mandar um correio elegante pro meu mozão Pandani, que te amo muito. E espero que você ainda me ame depois de tantas horas minhas jogando Monster Hunter. Ó, quase um correio elegante aqui. O Hugo Sanches mandou. Usem máscara, odeiem o presidente e viva o comunismo. Obrigado, Hugo. Do seu correio elegante. Tem um aqui do Luiz Cansado. Correio elegante. Um abraço pro Carlinhos. Me devolve meus mangás, cara. Bacanagem. Cê leu? Cê leu? Cê leu? Cê leu? Eu vou mandar um correio elegante aqui pro... Pro iFood. Entrega logo o meu Tiritog, por favor. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui o Rafael Kina para Biscoitado. Te amo. Te quero molhar no leite. Beijos. Feliz dia dos namorados. Ó, tem um que chegou agora. Tem um que chegou agora. Que é de Caio Teixeira para Beatriz Fiorotto. Beatriz Fiorotto. Te amo, minha noiva maravilhosa. Um ótimo. Um ótimo feliz dia dos namorados. Ó, acho que o Boa aí mandou. Oi, avisa a Natália, minha esposa, que a amo pra sempre. E a Hannah e a Alice também amam ela pra sempre. Chegou esse aqui também, Heitor e o Rafa. Olha, amor, tá... A Bia tá pedindo pra alguém flipar isso. Manda... Manda um abraço pro meu grande amigo uruguaio, o Juan Balançarola. Tirei te visitar quando acabou. Juan Balançarola. Eu queria... Eu queria falar que eu fiquei com muito medo agora, porque o Rafa mandou o correio elegante pro iFood. O iFood acabou de mandar aqui. Jantar a dois hoje, coraçãozinho. Pega com força pra ele. O que que tá acontecendo aí? Vocês podem não tá com... Como é que chama? Quando a pessoa paga a gente? É... Ferrou tudo, eu não sei palavras aí. Eu já tinha lido um da Ali, mas aqui. Queria mandar um correio elegante, bonitinho, sério, pras minhas incríveis namoradas Eleven e Mike, que sempre tão comigo. Sempre me deixando muito feliz e fazendo meus dias sempre melhores. Elas que me apresentaram o pessoal do Overnautibilidade também. Muito bom. Lembrem que monogamia mata. Eu vou... Eu vou ler mais cinco e a gente encerra, pode ser? Cinco. Tem cinco chances pra quem não mandou ainda e quem não apareceu ainda de aparecer ainda. É o TED. E lembra que o correio elegante é no... No... Hashtag Overnautibilidade3 no Twitter, ok? É verdade. Ah, tem o bingo, hein? A gente não fez o bingo, é isso? É o bingo, tem o bingo. A gente faz depois do correio. Uhum. É... Deixa eu ver. Já vai mandar, né, o bingo? Ó, chegou um... Ah, aqui é nepotismo, então tem que ser seis que a gente tá aqui. Marina Val. Zito, obrigada por me fazer rir todos os dias com seus métodos culinários alternativos. Eu achei... Eu achei que seria mais... Eu achei que ela respeitaria nem aqui, né? É só... O sujeito quebra um moedor de batata uma vez tentando fazer carne moída e zoado pra sempre, você vê. Rafael Almeida. Tadinho. Como é que... Como é que... Eu achei que eu tinha força suficiente, cara, e aí o moedor quebrou na minha mão. Não dá pra... Não dá pra fazer carne moída desse jeito, sabe? Pelo sério, quando ele contou isso, vocês não estão entendendo, cara. É muito difícil. É complexo. Aí... O foda é que eu escondi o negócio quebrado, né? É, sim. Que criança de 12 anos que era. E aí, meses depois... Ela achou do tapete, né? Ela pisou, né? Eu deixei... Eu deixei quietinho na gaveta, e aí passou muito tempo. E eu achei que ela não ia mais se importar. E aí, tipo, quando a gente tava indo comprar um novo no mercado, meses depois, eu falei... Ah, não. É porque eu quebrei. E aí... Aí ela... Só que eu achei que tinha um prescrito já, sabe? Eu achei que nessa altura ela não ia me importar. Prescrito. Não. Olha lá. Clarice tá dizendo que é um erro honesto. Se a Clarice diz que é um erro honesto, é porque é honesto. É. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui... É... Parará, parará... Hã... Léo. Heitor... Impossível com isso. A gente já leu. A gente já leu esse aqui. Not Caracol Anymore. Falou... Manda um beijo pro meu mozão Gustavo. Beijo, mozão Gustavo. Esse foi um. Já foram uns 10 a mais do que a gente tinha falado, hein? Rafael. Correio Elegante. Beatriz. Chamo muito e quero muito que a gente consiga zerar Portal 2 e Keep Talking Nobody Explodes juntos. Esses foram dois. Como que zera Keep Talking Nobody Explodes? Vocês ativam a bomba, né? Eu espero. Você joga todas as missões. Ah, tem todas... Eu só joguei com galera e não sabia que tinha todas as missões. Cada vez mais 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 missões. Nossa, nem parece gamer de verdade. Fernando mandou. Meio game. Correio Elegante pro Luíro do Nautilus. Se estiver acompanhando por toda aquela voz sensual, fofocas que edificam e por ser o mestre da arte da durabilidade. Ah, é. Porque ele sentando café com a gente e teve uma discussão muito intensa entre o Luíro e o Henrique sobre durabilidade do Breath of the Wild. Então, tá bom. É por isso. Só pra contextualizar. Felipe Ramírez, manda um beijo pra minha esposa Dani, que é uma belezinha. 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 Ah... Você já leu esse aqui que fala do bigode do Lucas, já, né? Já, já foi dele. Aqui, vamos fechar com esse aqui. Diogo Santos. Bárbara, obrigado por esses cinco anos de casamento. Partiu comemorar o nosso karaokê favorito, que é a nossa casa. Amo você. É isso. É isso. Toca meu. Eu queria ler um aqui que, tipo, o Jonathan mandou antes de ter o correio elegante, mas como ele pediu no grupo de apoiadores, então eu vou ler. Jonathan Carvalho... Deixa eu abrir o tweet pra ler certinho. Dia dos namorados no meio da E3 2021 se comemora juntos embaixo da coberta assistindo o Overnautibilidade 3. Aproveitando o correio, obrigado a minha esposa Raiza por me aturar nesse Dia dos Namorados assistindo a E3 2021 Overnautibilidade. Então tá aí. É, deixa eu pegar... Vou pegar aqui o bingo que o André já mandou, aí a gente faz o bingo, e eu acho que aí por hoje a gente encerra, não é? Sim. Uhum. Que hoje vai ter... Amanhã vai ser longo, né? Mais longo do que hoje? Amanhã vai ser longo pra caralho, hein? É a noite inteira, acaba perto das mais da noite, eu acho. Mas amanhã vai ser topzera, amanhã vai ser topzera. A gente disse isso sobre todos os dias, Victor. E aí ele disse uma... Olha os meus... Olha os meus olhos. Qual dia não foi topzera até agora? É verdade, eu estou na companhia de vocês, é tudo topzera, mano. É, pode... Menos a Cockmid, a Cockmid não foi. Aquilo lá não deu, aquilo lá não foi, não foi topzera, desculpa. Nem de brincadeira. Foi tortura. Mas o que eu quero dizer é assim, as coletivas podem não ter sido topzera, mas a companhia de vocês do chat foi topzera sempre. E é só disso que a gente disse, não é mesmo? Sim. E Tilly Dog. Tilly Dog. Tilly Dog é sempre topzera. Mas deixa um sub aí pro Overloader, né? Como sempre, eu sei que o Heitor não quer falar, mas deixa um sub, deixa um follow. O Overloader tá nos recebendo aqui dessa casa muito boa aqui, então... É que eu não gosto de pedir dinheiro assim, sabe? Eu peço follow. Se aí gostarem, no futuro, aí dá dinheiro. Mas, né, dá o follow, dá o follow. Já que o Heitor não gosta, eu gosto, né? É, dá dinheiro pro Overloader, dá saber pro Overloader, dá dinheiro pro Overloader, dinheiro é bom. E pro Nautilus, e pro jogabilidade também. É, sim. Pra todo mundo, né? Aparentemente a gente tá em sétimo nos Topics. Pô! Pô, que porra! Assim, considerando que a gente não tem o Hypeman Ricardo aqui, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Ih, peraí, esse aqui é o da Yubi. Errei. Não, a gente não tá, não. Eu tava olhando agora. Ah, alguém falou aí no chat que a gente tava. Como sempre, eu já apontei que o nosso chat mente de vez em quando, né? É que se você olhar o... É que você tem que ver assim, a galera olha no Trending Topics ali e vai só no pra você. E no pra você é o algoritmo que faz. Aí você tem que ir em assuntos do momento. Ali é o Trending Topics Brasil geralzão. Será que no primeiro dia a gente não tava no geralzão, então? Ou era só... Não, no geral é onde eu tava vendo. Então a gente tava assim... É... O moço falou, eu vi aqui e tá em sétimo. Mas tá vendo no pra você. No pra você a gente tá. No pra você a gente tá em primeiro. Não tava no geralzão. Não tava, cara. Eu tava olhando até agora a pouco. Me mostra um print que eu acredito. Você é um cético. É verdade. Obrigado. Por que eu tô cagando tudo aqui? Peraí. Peraí, já vai dar certo uma hora. Peraí. Caguei tudo aqui. Peraí. Cadê o negócio que eu quero? É esse aqui. Caralho. Peraí, deu ruim aqui. É o último do dia. Tô cansado. Caguei... Caguei tudo aqui. Peraí. Agora foi. Agora foi. É... Não vou nem olhar pro chat me xingando. Peraí lá. Esse aqui... Não teve nem coletivo o suficiente, né? Pra ter tanto bloquinho assim. Não, acho que não. Teve... Teve pouca coisa de jogo assim. Vamos lá. Poucas... Jogo novo do pessoal de Ruiner. Não. Eu tenho uma pergunta. Teve um jogo novo do pessoal do Ruiner na E3. Não conta? Não. O bingo é da Devolver, não é da E3, né? Justo. Justo. Só foi uma pergunta. Vai que colava. Ok. Conferência normal sem humor. Alguém não achou engraçado? Achou que era normal o que rolou? Não. Foi humorado. Eu achei engraçado. O Henrique viu bastante. Eu vi bastante. Shadow Drop. Teve? Teve um Shadow Drop de uma fita que tu podia comprar pra assistir. Acho... Acho que conta, não? Acho... É, eu acho que... Conta. Conta. Me dá um segundo aqui. Peraí. Fala entre vocês. Deem um alô pro chat enquanto isso. Me dá um segundo. Tá gostoso, Rafa? Hum. Ah, o jogo físico. O chat tá falando que o jogo físico já tá disponível. Mas o chat, eles mentiram bastante pra gente hoje, né? Então... Fica... Hum. Não, mas eles estão certos. O jogo físico realmente... Já tava disponível. Não, não. Não tá, não. Pre-order... Como em Nintendo Switch em 2022. Pode fazer pre-order, mas não tá... Não, mas a pre-order já tá disponível. Shadow Drop de pre-order. Tem que ver Shadow Drop, então, né? Pô, sacada. Teve de Merck. Teve de Merck. E.T. do Carrion teve quando eles estavam mostrando as cenas dos antigos, né? Teve. Teve. Então conta. Teve. Hum... Vergonha Alheia, teve? Teve. Teve? Teve o delay que me deixou nervoso e eu tava sentindo vergonha. Então teve. Conta. Com certeza. A Melia falou, tá falado. Tá falado. É... Talos Principal 2. Não. Sangue teve nas cenas de melhores momentos, né? Teve. Teve. Teve também no finalzinho. Referência a Fall Guys. Não. 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 Batelli mandando pizza. Tô magoado. Tô magoado. Inclusive... É a maior parte. Inclusive. Assim, Batelli, nada contra, mas cê tá morto pra mim. Cê tá morto. Referência Epic vs Apple. Eu não... Do que eu prestei atenção, não. Não, não teve não. Bom, se você contar que o capitalismo, etc, né, é uma referência indireta. Serviços de assinatura e etc. Narrativa referenciando o filme clássico. Filme clássico? Filme clássico? Não. 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 Só se a gente considerar as outras conferências da Devolver como filmes clássicos. Jogo em pixel art teve, hein? Olha lá. Teve. Ainda bem que eu coloquei esse aí, hein? Esse era fácil. Esse era fácil. O pixel art é muito vago. Qualquer conferência quase aparece. Data de Shadow Warrior 3. Não teve, não teve. Não teve? Não teve, não teve. Jogo de anúncio de jogo. Não teve. Infelizmente, não. Piada... Ah, tá. Tipo aquele do ano passado, né? É, é. Tá, tá. É... Piada com Cyberpunk. Não teve. DLC de Loop Hero, infelizmente, não. Stock footage. Não teve, eu acho. Olha, nunca. Teve das outras conferências. Vou falar. Qual é a definição? Rafa, pergunta aí pro biscoitado. Qual é a definição no Aurélio de Stock footage? Eu posso perguntar pro Google. Nossa, a gente foi muito mal nesse caso. Mas é que quase não teve. Quase não teve. Quase não teve nada, né? Quase não teve nada. É... Pô, o Boomerang X só tava confiante. A gente gastou tudo na... Tudo que a gente tinha no Ubisoft. Data de Boomerang X não teve. É verdade. Não teve, não. Não. Assim, ó. Teve Stock footage. Quando tava mostrando as conferências passadas. É isso que eu tava falando. Ah, o Carrey... Ah, não. O Carrey mostrou em outras partes também. Não. Mas tipo, quando mostrou... Até falei, eita, voltaram com a plateia. Mas era a conferência passada. É. Olha. Eu acho que a gente tá pelando. Eu também acho. Data de Boomerang X não teve, né? Não. Tem que não dá pra entender. Não teve uma hora. Eu falei até com a Amélia. Parece muito, mas não tô entendendo nada. A Amélia falou também não tô entendendo nada. Sim. Ou foi outra coletiva de hoje já. Não, mas teve, 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 teve. A Devolver? Eu tô tentando lembrar qual que a Devolver não deu pra entender nada. Ah, o Scription, talvez? Não, a Scription tava claro. Não sei qual que era. Eu lembro de não entender alguma coisa. O jogo de celular é meio... Eu lembro de não entender alguma coisa, mas não sei se foi no Devolver, não. Eu vou falar os jogos que apareceram só pra gente refrescar a memória. Track to Yomi, Blizzard with a Gun, Inscription, Devolver Tumble Time, que é aquele mobile. Death's Door, Phantom Abyss, Shadow Warrior 3. Eu acho que teve nenhum. E o Demon Trottle, que é aquele físico. Ok. Gente famosa. Teve o Jason Momoa, né? Conta, conta. Ah, e teve... Até a Nina! Não, teve a atriz da Dina. Teve a atriz da Dina do Last of Us 2. Ela é famosa agora. Ah, mesmo? Sim. A Nina não morreu. Não morreu. Pensai subliminar. Rafael Kina está comendo Chili Dog agora. Então eu acho que... Funcionou. Até por dois esse aí. Novo jogo da Denaton? Não. Era o Maison Jojoa. E o DLC de Katana Zero não teve, não teve. Nossa, a gente foi muito... Então é, é isso. A gente não completou nada. Mas tudo bem, tudo bem. Acontece, né? A gente não está aqui pra vencer sempre da maneira como a gente venceu de maneira avassaladora na da Ubisoft. E aí, né? A gente vai dando aquele lindo tchau por hoje. Amanhã! Estaremos ao vivo. Amanhã. Horário correto. A partir da uma da tarde, não é isso? É correto? É, não. É que está certo o horário. Deixa eu só confirmar aqui se a gente vai entrar. Se tem alguma conferência surpresa antes. Eu vou olhar aqui o nosso calendário. Se eu achar o nosso calendário. Calma, não faz pressão. Estou nervoso. É uma da tarde. A gente começa as duas, a da Xbox. Está certo. Está certo. Amanhã vai ser no canal do Nautilus. Mas, de qualquer jeito, podem ficar ligados em qualquer canal que rola a raidzinha quando for começar. Então, uma da tarde, a gente vai estar aqui. André, Sushi, se estiverem ouvindo, quiserem entrar, dane-se a bagunça agora. Só para vocês aparecerem. Dá um oi para a galera e tal. Fica à vontade. Ricardo, se estiver aí também. Bruno. Essa é a hora da bagunça. Acabou, sabe? Ninguém liga mais. Essa é a hora que a gente... A hora da bagunça. Eles estavam ligando até agora. A gente é profissional, Henrique. A gente é profissional. A gente é profissional. Ligando, desligando a minha câmera. Uhu! É... Parei, desculpa. Então, assim, tá... Quem que tá aí? Tá o André aí? Tô aqui. E o Sushi também. O Sushi também. O Sushi também, viu? Ah, é. Bom, antes da gente começar a se despedir, a gente fica aqui o agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje. Eu peço desculpas pelo lanço de delay que tava rolando. Eu não sei. Eu acho que foi problema de software mesmo. Fiz o possível pra amenizar enquanto a gente tava ao vivo. Desculpa pelo incômodo. Desculpa se foi ruim. É... Mas é isso aí. Ah... Amélia. Muito obrigado por vir aqui participar do dia inteiro aqui com a gente. É verdade. Quem quiser mais Amélia na vida deles pode fazer o quê? Pode me seguir no Twitter, arroba Amélia Molino. Tô lá sempre tweetando aleatoridades e agora muito Final Fantasy 14. É... E é isso aí. Que caiu nesse mundo, Amélia? Caiu nesse mundo, infelizmente. Ela tá até na guilda comunista, não tá? Pois é, né? Pois é. É, o Tengu, ele é ardiloso. Eu já arrastei mais quatro pessoas comigo já. Ali. E lembrando, Amélia é, dentre outras coisas, tradutora de jogos que se alguém quiser jogar um jogo que você traduziu, Amélia, ela pode fazer isso jogando que jogo? Tem vários jogos que eu traduzi, especialmente o Cloudpunk e o DLC, o City of Ghosts, Virtuaverse, Beasts of Maravilla Island, que saiu hoje, acabou de lançar. É... E também, em breve, mais joguinhos, mas não posso falar deles ainda, eu acho. Então, fiquem de olho, mas em breve. Ok. Ah, Henrique. Isso. Eu esqueci que agora não tem outro Henrique. Às vezes eu tava pensando assim, pô, sempre tem dois Henriques, tem que lembrar. É, manda o link do Twitter. A gente falou, mas a gente põe no chat, é twitter.com barra Amélia Molino, não é? Isso. Twitter.com barra Amélia Molino. Vou ver se eu escrevi certo. Mandaram já lá. Henrique, você vai tá aqui com a gente algum outro dia, não? Eu acho que amanhã eu apareço pro PC Gaming Show, eu acho. Isso, isso. Tá, então a gente vai ver você em breve de novo, mas de qualquer jeito, muito obrigado pela sua estreia aqui no Overnal Tibilidade de hoje. Foi um grande prazer, eu tava nervoso. Falei, tenho que impressionar hoje, meus ídolos. É, quem quiser te seguir em redes sociais e tal, pode fazer isso indo aonde? Twitter.com barra Ernik TXT, mas eu posso mandar o link no chat também. É mais fácil que eu não vou saber escrever isso, na boa. Não é muito bom de comunicar essa daí. Lucas. Oi. Eu? Oi. Oi, tudo bem? Você tá tão bonito. Hoje você não esteve o dia todo com a gente, mas quando você esteve foi especial. Ai, obrigado. Você vai compartilhar pra gente um pouco depois como era a época que você era muito apaixonado por Avatar e falava nave com a galera e tal. Ah, é verdade, tenho que contar essa época mesmo. Que ódio de vocês. Todo dia é 10 coisas investadas. O chat ficou muito curioso aquela hora. Ficou muito curioso. É. Você já contou essa história pra sua filha, Lucas? Ainda não, ela não tá preparada pra essa história ainda, André. Eu tenho que preparar psicologicamente pra ela saber que eu andava pelado de azul no meio da rua. Foi assim que eu conheci a minha namorada, na verdade. Ela é meio Navi, né? É? A sua filha. Eu conheci a minha namorada numa convenção de fãs de Avatar. Estava todo mundo pelado de azul, pintado de azul. Ah, entendi. Agora, você era tão fã dos Navi que um dia você foi votar e você pensou, partiu do Navi? Ah não, era novo. Meu Deus, cara. Exatamente, exatamente. Essa é a história da minha vida. Mas muito obrigado. Lucas, quem quiser te seguir em redes sociais pode fazer isso indo aonde? Pode me seguir em Lucas Eduard RZ. O meu arroba é esse no Twitter. Eu fico postando coisinhas de joguinhos e etc. No geral é só joguinhos mesmo. E pra quem quiser conhecer meu trabalho é no Nautilus. Vai em twitch.tv barra nautilus link. Ou pra tudo do Nautilus tem nautiluslink.com. Tem todas as nossas redes onde pode apoiar a gente e esse tipo de coisa. Então vamos lá ver. Amanhã vocês vão estar lá no canal também, então vai ser legal. E obrigado aí pelo over nautilidade. Sempre um prazer estar aqui cobrindo joguinhos com todo mundo. Rafael Kina. Boca cheia. Tô roubando ali. Calma. Pode falar. Fala comigo. Estreia sua no over nautilidade esse ano. Mas claro que você vai estar aqui em outros dias. Claro que tem um dia aí que você não vai perder de jeito nenhum. Então a gente vai ter mais de você. Sabe que é sempre um prazer estar na sua companhia. Obrigado. É... Apertei o botão aqui da... Do Stream Deck. Que fala obrigado. Eu tenho aqui também. Apertei o botão da moto agora. Obrigado. 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 Tem outro sushi também. Ai, eu sou o sushi. É... Quem quiser ter mais Rafael Kina pode fazer isso ainda onde? É... Arroba Rafael QA no Twitter. No Instagram é Rafael Kina. Eu acho. Eu acho. No Xbox é Rafael Kina também. Mentira. Mas é. É... No Forza. É... Rafinha Motocross. No OnlyFans é como? No OnlyFans. É... Piruzinho69. Então sempre é twitch.tv barra jogabilidade Ok, ok. Muito obrigado pela sua companhia, Rafa Carlos Teixeira Você também ainda estava aqui o dia inteiro com a gente, mas quando você chegou eu senti meus ossos estremecerem um pouco Perfeito, é o que eu sempre busco, né, Hitor? Eu sei que você não tem controle na sua voz ela simplesmente sai dessa maneira Principalmente o osso tíbia Do cu tíbia Não é que tem três ossos que não dá pra quebrar no corpo, é a bigorna o martelo e não sei o que lá, eu lembro de ver no episódio de CSI isso Foi esse Muito obrigado pela sua companhia Teixeira Eu que agradeço, muito obrigado gente, obrigado ao chat que foi, como sempre, mentiroso porém, muito agradável Muito obrigado É, quem quiser seguir em redes sociais pode fazer isso e não Ai o underscore o underscore Teixeira em tudo André, André esteve às vezes aqui com a gente, mas estava em alma aqui com a gente, vai estar presente nos outros dias André, queria dizer, achei muito bonita a sua declaração no Correio Elegante, gostei bastante Muito obrigado, né eu passei bastante tempo escrevendo compondo assim, com bastante cuidado Eu acho que elas representam bem assim a dinâmica de frente sua e do sushi, sabe a maneira a maneira como vocês expressam os sentimentos eu gostei, eu gostei da de vocês dois pra falar a verdade O amor tem várias formas Muito obrigado como sempre André, estou só sempre agradecido Ué, você que é maravilhoso Heitor você, obrigado a você aí que comandou essa coisa aí em meio às dificuldades técnicas que acontecem elas já viram esse povo lindo que tem com a gente não precisa de comando nenhum, cara todo mundo sabe o que está fazendo se a gente solta eles estão livres aí pra correr pelos pastos e serem felizes menos o Rafa o Rafa precisa de um pouquinho de controle o Rafa às vezes é foda Nossa, eu aqui comendo meu biscoito, sabe você vem falar de controle André, muito obrigado André, quem quiser te seguir em rede social pode fazer isso indo aonde Ah, não faz não Beleza, beleza Então ninguém entra no twitter.com barra magin M-A-A-J-I-N não faz isso não segue ele e não manda uma mensagem dizendo pro André quão maravilhoso ele é não façam isso Ok? O foda é que se ninguém fizer vai pegar a mão, né aí vai realmente vai ser só triste É... Agradecendo a todo mundo que passou aqui com a gente hoje Bruno do Nautilus muito obrigado Bruno Tessaro Ricardo Regis muito obrigado Ricardo Regis Sushi não tava aqui com a gente hoje vai estar nos outros dias o Henrique tava aqui o Rick do Overloader no caso tava aqui também um beijo Rick então muito obrigado a todo mundo última vez antes da gente se despedir gente se vocês conhecem só um dos canais e por um acaso ficou curioso ou simplesmente quer só ser legal agora clica no botão follow nesse canal que vocês estão vendo agora segue o Overloader se você não conhece o Nautilus twitch.tv barra Nautilus link segue lá o Nautilus se você não conhece jogabilidade todo mundo conhece jogabilidade mas se você não conhece o jogabilidade twitch.tv barra jogabilidade segue os caras lá Amélia você faz live na Twitch? eu vou voltar assim que eu me perceparei de morrer já manda aqui qual é o canal qual é o canal pra facilitar tudo também é Amélia Molina já dá um boost ali pra quando a Amélia voltar twitch.tv barra Amélia Molina ela vai chegar 30 mil novas pessoas ali pra ela nem vai saber de onde veio então então já segue aí tudo e por último por uma última vez muito obrigado ao Chipu que tá apoiando a gente aqui por essa overnautibilidade vocês podem baixar o aplicativo apontando o celular aí no código QR que tá na tela você baixa o aplicativo o aplicativo vai te dar indicações do que você vai assistir já são 7 da noite é o dia é hora de pedir aquela pizza né que você não fez preparou nada dia dos namorados a gente sabe tá correndo pra fazer a noite especial tá pedindo ali a pizza tá pedindo vinho e tal e aí você não sabe o que assistir porque tá todo mundo cansado né tipo transar depois de trabalhar o dia inteiro é foda todo mundo sabe disso só jovem diz que isso é fácil não é fácil trabalhar depois de transar o dia inteiro também é terrível e aí você entra lá no aplicativo do Chipu e ele vai te recomendar coisas pra assistir na Netflix na Amazon Prime na Crunchyroll talvez no HBO Max talvez no HBO Max não saberia dizer não tem HBO Max e aí você tem ali é... recomendações do que você poderia assistir então dá um apoio pros caras porque eles estão dando um apoio pra gente não é mesmo Teixeira você tá com uma cara séria que eu acho que eu tô falando coisa errada não a minha cara séria é que eu tava fazendo o tweet de despedida ah ok 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 no que? caralho então o Teixeira tá saindo do overload essa despedida foi assim isso foi muito rápido ele tá sabe como é ele primeiro acabou com a loading agora ele tá vindo aqui acabar com o overloader ele tá simplesmente me aguarde jogabilidade na Áfios aparentemente a HBO Max não saiu no Brasil então não tem essa recomendação lá é isso eu esqueci de algum recado? não não então não é isso gente boa noite pra vocês a gente vai estar de volta aqui amanhã a uma da tarde pra ver Xbox pra ver Square Enix pra ver PC Gaming Show pra ver Future Games Show não tá vendo Future Games Show hoje já? então hoje foi o Future of Play pelo amor de Deus pelo amor de Deus é totalmente diferente então amanhã vai estar lotado amanhã tem Square e Xbox eu acho que vai ser bom a gente vai ouvir coisas legais né tem que ser tem que ser se não for aí a gente desiste de videogames na boa sempre tem a Nintendo mas tô falando amanhã especificamente amanhã 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 mas você quer desistir de videogame é que cara se não for bom amanhã não sei se tem energia pra chegar até terça-feira vai ser bom vai ser bom vai ser legal se os animais tianinhos vai ser top vai ser é isso aí vai ser legal vai ser legal então é hora você vou mandar pra quem a Raider mas calma quando que os videogames desistiram de você Heitor? nunca isso é verdade Rafa isso é verdade eu não posso desistir na pior hora deles eu não posso desistir deles também não eles estavam comigo na minha pior hora ó vamos lá temos ao vivo o Yoshi ele tá só just chatting a Thaís Tounon tá jogando algo chamado de Strand 2 jogo de terror a Raquel tá acho que ela tá revendo os mesmos eventos que a gente viu hoje acho que ela fez a cobertura na E3 acho que ela tá terminando a cobertura ainda agora jogando juntas tá jogando Hollow Knight pela primeira vez parece bom isso aí e o PH tá jogando Final Fantasy jogando juntas legal vamos mandar pra jogando juntas gente mandem um beijo pro jogando juntas é comportem-se sem ficar dando dica de Hollow Knight porque é a primeira vez entrando que tá jogando é e a gente juntas e a gente espera ver vocês amanhã a uma da tarde por aqui tá bom então um ótimo fim de semana a todos um ótimo sábado pra todos e até amanhã oi Alan tchau Alan tchau 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 fomos Tchau, tchau Tchau Tchau